Veja a cabo da bode e do caro louco Acheleira! Eia mano, eu avisei-te! Acheleira! 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 Dá pra ir! Dá pra ir! Pega! Bem, bem, bem! Dá lingo! Não, não dá pra ir! Não dá pra ir! Dá pra ir! Não, isto vem sábia toda! O caminhão está a andar sozinho, porra! Não, era eu! Eres tu? Não! Aprendam, aprendam! Tchau! Viu lá! Tchau! Tchau! Neste, tudo é o tempo. Tá bom, viu? Não foi mau o salto, ah? Que bruto! Olha, com o salto em cima não foi mau, ah? Nem a aterragem! Foi, foi! É suposto acertar na rampa! Aperte! Aperte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aperte! Mesmo assim, olha! Aperte! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aperte! Aperte! Está a secundar! Não quero que ele vire, só quero que ele vire. Mas se quiseres virar, está na boa. Agora é só um gatilho que me vire. Não, não. Foda-se, estás a dizer que estás mais cheio de pó, caralho. Mas se é que eu não quero... Não quero? O que estás a fazer, caralho? Não, não quero ficar. Não, não quero ficar. Não, não quero ficar. Não, não quero ficar. O que é que está a ver? O que está a ver? É que está a ver. Dá-lhe, Ingo. Dá-lhe, Ingo. Dá-lhe. Dá-lhe. Oh, isso pesa uns 50kg. Não, olha isso aí! Eu vou lá, viu? Eu vou lá em cima, viu Pai? Eu vou lá. Eu vou lá em cima, até o que mas o que eu não estou mostrando. Eu vou lá em cima. Névê, estou aqui para! Vamos lá. Vai, vai, prometeu. Pode fazer essa litrosa? Antes de cair o element... Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu queria ir devagarinho, pô! Eu queria ir devagarinho, pô! E vais agora aí vira e faz todo, faz a verória! Estou a virar ao máximo! Vai, 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 vai! Está bom? Já está! Boa! Vira agora! Vira agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está vendo ninguém! Vamos lá? Ele tem uma água! Meu dia, desculpa! Isso aí é melhor! Agora, não posso falar! Não, não, não. É um pouco, que eu estou comprando! É o tempo que eu vou lutar, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL